Gabriela, já reparaste tipo os atores da Marvel antes de fazerem filmes da Marvel, eram Zé's Ningãs? Yeah. É tudo aqui, pessoal. Yeah. Pronto, já chegou a vaca. Já chegou a vaca. Ah pá, vai-mos ir para o outro lado, pá. Vaca, está na hora da camineta. Mumu! Vaca, eu tenho um touro. Dá leitinho, dá vá. Vaca, eu tenho leitinho. Eu estou com cedo. Vaca, eu não há... Mano, só 6! Porra. Será que o discussing, eu gaste a minha cara de bêbado? Cara quer dizer voz. Puta Gabriel, tu és bué da bacana Zé. Obrigado! Só sei que também é a gana bacana! Gustavo, don't hurt me, don't hurt me! Pede desculpa imediatamente. Man, era só ficar quieto. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, não, não! Tem um lion aqui, na porta Gabriel, you're on your own I don't want to die The last one, complete the mission Vá lá, Scans aparece Who? I don't want to die I don't want to die Oh, Gabriel Have you seen where I'm going to die? I've already killed three guys from here Just to see I'm going to die No way, I'm going to die 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 I'm missing a mountain Damn, he's lost my ice Sorry No I'm going to die Man, I have a problem I'm always going to die I'm going to die I'm going to die So All? I'm going to die Yeah, I'm going to die But all? No, no, I'm going to die No, no, I'm going to die 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 You need to locate the ball Have you already had a Summersbee? No, I fear that I didn't have a Summersbee I've already had two glasses I've never thought about it I never thought that That I was like I like I find the bad I don't know if I'm going to die In the bad Yeah I didn't know if I'm going to die The bad Well, Dada O container de biohazard está localizado Quando a gente entra agora, a gente vai começar a ser muito... Não, tem de ser mais realista, Gabriel Ok, eu espero Gabriel, ele matou-nos Gustavo, dize o gás para desmontar-nos Já está GG a vaca, eu jogaste bem O que ele falou, mano? Estava, ele disse, o que é que vocês querem? E eu, mano... Eu também ouvi, mano Somos estúpidos, olha o gajo Somos teus amigos, não somos? Não, estúpido é quem se chama GG Vaca Eu tenho que usar, eu tenho que usar, cara Olha a kill de nade, olha a kill de nade Gol! Ok, eu tenho que usar Gabriel, temos que kill de nade, temos que kill de nade Olá Gustavo, olá Gustavo O que? Por que? Por que fizeste tecapa? Não, não é que eu não sei o que é que eu tenho que fazer Não, Gustavo, fica aí dentro, fica aí dentro Estás a pegar o objetivo, Gustavo Espera aí, olhou isso, olhou isso Ais sim! Ais sim! Ais sim! Ais sim! Ais sim! Ais sim! Ais! Dao Puta, eu podia ter dois aixos de seguida Puta Gabriel, estás a ver como a maioria dos pais pretos abandonou os filhos? Aquele gajo não era o pai preto que abandonou o filho, foi o boi que foi morrer na tourada? Quem? Beatriz Ramos Oh Cruz, Cruz, Cruz Hum, hum, hum Na minha cabeça, quando tu fizeste o edge, aconteceu Secure a sala, precisamos proteger o contenedor de biohazard Sem enderscore 14 Oh Cruz, já vai acabar deste chato, mano Opa, eu entro e eu saio isto, agora é assim Não, não sei, eu não sou social, lembras-te? Puta, não sei o que é que... Puta, todas as boias gente já gostou dela, o Deep Panda já gostou dela O Deep Panda o quê? O Deep Panda Sabe que o gajo deixou de gostar dela porque ele tinha medo que eu lhe desse porrada? O quê? Yeah Eu tenho que dizer que é verdade, mano É mentira Não, senão é que eu tipo, eu disse tipo, mano, isso é doido Que o melhor homem ganho E nenhum de nós ganho Não soubesse teu coca Já fala alto, puto, mal tio, surpresa o microfone na praia lá, mano Meu tio foi comprar tabaco a estas horas É, man Teu tio? Sim, foi comprar tabaco O puto tio não tem dinheiro nenhum, mano É que aí? É que aí? É que aí? Então eu acho que eu vou pra apagar aqui que eles apareçam Eu acho que vai a fazer isso Bem, melhor que o meu tio O velho é cowboy, se está para roubar um filho Não, ele nem roub... Estou entrando! Estou entrando! Estou entrando! Tcham como ter sido, não tem homem Mas aquele foi impact direct O gajo já devia ter levado dano Deixa o gajo avançar Gabriel Eh, o Ibizia é seas quelque de você Aussa Pânio aos99 Mergo sites seus nothing E finishes Somos os ninos Os ripunes é uma grande Que vez french T nya E aí E aí O que eu não quero, galera? O que? Eu não consigo, mano. Eu vou ter um braço de cima daqui, mano. O que? Por que esses momentos, mano? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo, mano? O que é que eu estou fazendo, mano? O que é que eu estou fazendo? Neste vídeo, se vocês gostaram da skill Eu não fiz 3 aces Fiquei du... Gabriel, tu roubaste-me uma Gabriel, tu roubaste-me uma Gabriel, tu roubaste-me uma Bota-me sem o ranho do nariz